A corrupção é uma deformação moral que existe desde que o mundo é mundo Talvez seja um castigo ou um efeito colateral do nosso pecado original Mas o fato é que a humanidade está longe de um dia poder se declarar livre dessa maldição Dizemos que alguém é corrupto quando esse alguém viola uma regra, uma norma para benefício próprio ou de outro Negligenciando e ignorando o prejuízo material ou intelectual que recairá sobre terceiros Em última análise, a corrupção é uma forma de roubo Dentro de cada um de nós, a corrupção funciona como um gatilho O que impede a maioria das pessoas de apertá-lo são as sólidas bases morais que o judaico-cristianismo instaurou no ocidente Sem isso, a coisa estaria muito pior Mas lamentável é perceber que atualmente esses valores estão seriamente ameaçados Em tempos de relativismo moral, respeitar as normas, respeitar as leis, respeitar as regras é quase motivo de chacota A solução para isso demandará um monumental esforço de cada um de nós Mas que tal começarmos a mudança nessas eleições? Tenha o máximo rigor na escolha do seu candidato Porque com uma classe política dando o exemplo, cedo ou tarde, a sociedade também o fará O meu nome é Márcio Labre Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PSL Márcio Labre 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 Obrigado.